Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda comemorativa de 2 euros. Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, se possível compartilhar o link dos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Então vamos às descrições dessa linda moeda comemorativa que está em minhas mãos. Está aqui pessoal, uma moeda comemorativa que foi lançada na Bélgica em comemoração aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Alguns países fizeram essa homenagem aos Jogos Olímpicos aqui no Rio. Então um desses países foi a Bélgica, que faz parte da União Europeia. Está aí, uma moedinha de 2 euros, linda, está na cartela, isso aqui valoriza demais. Está vendo uma moeda feita de aço inoxidável, está vendo? 2 euros, 2016, a logomarca dos Jogos Olímpicos. Linda, moedinha linda. Pessoal, essa moeda, eu estava em uma reunião de colecionadores e fiz uma boa compra lá de mercadorias numismáticas e acabei ganhando essa moedinha de brinde. Está vendo? Coisa mais linda. Está na cartelinha. Isso aqui manda muito pessoal. Quando você ganhar alguma medalha, alguma moeda que esteja nesse estado, em cartela, estado flor de cunho, guarde assim, permaneça assim, que ela não perde o valor não. Essa é uma moeda que na internet tem alguns aplicativos de venda online que chega a vender ela até 100 reais. Em torno aí de 50 a 100 reais no mercado online de vendas de moedas. Bacana? Muito linda a moeda. Uma moeda de euro, 2 euros. A homenagem que a Bélgica fez para os Jogos Olímpicos aqui no Rio, lançando essa linda moeda para nós colecionadores. Bacana? É isso aí então. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os vídeos, se possível compartilhar o link dos vídeos e ative o sininho para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Bacana? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.